Olha a capivara ali, aqui a mãe, olha a quantidade de capivaras ali, tudo filhotinho, grande e aqui filhotinho, uma família de capivaras e aqui infelizmente já à esquerda despejo de esgoto e muito lixo ao redor e isso é a realidade do bariguinho. Mais uma capivarinha, elas vão pulando toda hora no rio, mais uma, lado direito 22J066-9437-7184-157, na mesma região já à despejo direto de esgoto. Casas aqui também, bem do lado do rio, na região do bairro Seminário.